Está aqui, bora lá então. O 13 é a grande tropa também. Quando fostes lá à roda Universo, ou assim, tu vais curtir o pessoal. O Rafa vai com o caralho. Lá começa bem. O Rafa vai com o caralho. Aí está ali Bruno. 13, se estivesse a ver isto, eu não fazia ideia que tatuavas também. Estive a ver os teus trabalhos, do caralho. Aí eu não acho que eu faço. Ora, vai devagar. O som seu ao mesmo. Vai devagar. Vai devagar. Captação, Mix e Master, Doc. Grande Doc. Isto é Cartier, a vida são dois segundos. Ei, este é o som da entrada da... Isto é Cartier, a vida são dois segundos. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A vida são dois segundos. Isto é Cartier. Não sabia mesmo que o som era... Que o som era três. Ei, caralho. A vida são dois segundos. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A vida são dois segundos. Isto é Cartier. Ainda me lembro como se fosse ontem. Era um puto sonhador. Com ânsia de ser um homem. Era tão bom ser criança. E ficar por casa. Vir jogar a bola sem preocupações. Nada. Reunir a malta. Ir buscar balões d'água. Tirar-nos uns aos outros. Ficar com a roupa molhada. Chegar a casa. Para lá das oito. Correr à volta da mesa. Para não levar a sweat. Mas de barriga cheia. Já depois da janta. Sair de fininha. Ver se a cota não se zanga. Para ficar na rua. Em vez de ver o canal panda. Porque a vida é só uma. Isto é o boi ser criança. No dia seguinte. Às oito da matina. Levantar da cama. E pegar na mochila. Quando alguém não tinha passe. Íamos rua acima. O que era de um era de todos. Sempre fomos uma família. Nos dias de chuva. Sempre reunidos. No jardim a bater dentes. Sempre cheios de frio. O que importava era estar. Com os meus amigos. Sentados nos degraus. Ou na biela do neninho. No verão. Pegar nas ilhas. Começar o campeonato. Fazer campos de futebol. No armazém abandonado. Ir para o tanque. Para limpar o entulho. Para que no outro dia. Tivesses um spa de luz. Mesmo que a cota não quisesses. Estávamos sempre lá batidos. Uma troca de roupa no saco. Para não dares trilho. No regresso a casa. Parávamos na sila. Para comprar um saco de gomas. Com o pouco que a gente tinha. Se não fosse umas gomas. Podia ser umas ciclas. Um sumo. Uma água. Umas bolachas maria. Sentir que podíamos mudar o mundo. Mesmo com pouco. Sempre fizemos muito. Isto é Cartier. A vida são dois segundos. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. A vida são dois segundos. Isto é Cartier. Este refrão fica no ouvido. Isto é Cartier. A vida são dois segundos. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. A vida são dois segundos. Isto é Cartier. Sempre juntos, era assim todos os dias Agarrados ou uma bola ou a jogar as escondidas A memória não me falha quando a gente se chateava Passados 5 minutos já não se passava nada Quando alguém estava doente, visita domiciliar A jogar para S2 para depois ir lanchar Mais crescidos, já era tempo de namorar Menos a Inês que tínhamos de investigar Porque quando sei criança ou adolescente Vive-se tudo à flor da pele, tudo tão intensamente Queremos aproveitar a vida, aproveitar o dia A apanhar o último raio de sol que passa na cortina Até que um dia alguém nos deu uma má notícia Que a mãe do meu amigo tinha partido de forma repentina Aquele dia, marcou-nos para sempre Foi o dia em que a inocência deixou de estar presente Sinto que todos crescemos e... Já, para quem não sabe o 13, o 13 também rima em batalhas E teve na Red Bull, no... Na final, na final, tipo, na... No evento final Ficamos mais unidos, depois alguns mudaram-se Mas continuamos amigos Faz parte de ser criança Aproveitar a vida Quer ir levantar, manter a cabeça erguida Essas lições de puta em que basei a minha vida Não as trocavo por nada Sou uma lágrima escorrida Da felicidade vivida em que mantém Este lema à tona Cartier, aproveita o agora Cartier, aproveita o agora Este gajo é um monstro ao vivo Dio, foda-se Já abri um concerto dele, tipo, há... Sei lá... Dez anos ou caramba Isto é Cartier A vida são dois segundos Quem não deve não teme A vida são dois segundos Isto é Cartier Isto é Cartier A vida são dois segundos Quem não deve não teme Quem não deve não teme A vida são dois segundos A vida são dois segundos Deixar... Ai... Estás bem? Calma, calma! Bora... Não estou, Janias! Não estou, Janias! Ora, nem sabia que dava para meter... Emojis aqui Isto é recente? E dá para pesquisar? Fire Bora Não estou, Janias! 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 Obrigado.